Um acidente aqui na bifucação, atrás do parque, aqui no parque ecológico, né, atrás do bairro Remloso, a quadra lá em cima, um acidente aqui de moto, né, um abisso, olha, um acidente. Chegou o carro do resgate, também uma viatura da guarda municipal e agora chegou uma viatura também do Detran, com uma senhora no chão ali. Obrigado. Obrigado. Obrigado.